Bom dia pessoal, segunda-feira 4 de maio de 2020, a gente já está aqui no escritório trabalhando e um assunto que a gente vai ficar em cima hoje né, venceu as férias da secretária de assistência social e segurança da família de Laranjeiras do Sul, Elisa Gemelli da Silva, esposa do atual prefeito de Laranjeiras do Sul então venceu no dia 30, quinta-feira, nessa segunda-feira ela deve retornar ao trabalho aí fica a dúvida, volta ao trabalho ou pede exoneração e dá lugar pra outra porque ficar recebendo e passeando também não vai dar certo, então volta ao trabalho ou dá lugar pra outra forte abraço, estaremos acompanhando se a Elisa voltou ao trabalho ou deu lugar pra outra